É, pelo jeito a gente vai ter um novo filme de Resident Evil. Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no Database. Eu sou a Monique Alves e hoje estou trazendo notícias, fofocas, boatos que estão ficando cada vez mais fortes de um novo filme live action de Resident Evil, porque a gente já não sofreu o bastante, eu acho. Apesar que eu gosto do primeiro filme, o primeiro filme lá de 2002 é um filme que eu gosto bastante. Mas é isso, a gente vai ter um novo reboot, o reboot do reboot. Mas é isso, se a gente começar a bater esse papo, eu vou pedir para você já se inscrever aqui no canal, já deixar o seu like e por favor compartilhar esse vídeo com mais pessoas, para que a gente possa alcançar mais pessoas aqui nesta plataforma e além dela. Galera, não tem muito o que falar, eu acho que eu já falei sobre isso em outros vídeos a respeito de notícias, de uma sequência de Bem Vindo ao Raccoon City, estão falando que vai ser um filme baseado em Resident Evil Zero. Inclusive rolou aí um financiamento lá no Canadá, que está sempre apoiando iniciativas lá, para serem filmadas coisas lá, então aparentemente haveria um Resident Evil The Umbrella Chronicle, sim, o mesmo nome do shooter On Rails do Nintendo Wii, sendo produzido, no caso, uma nova adaptação live action de Resident Evil. Porque quando é assim, às vezes o próprio governo financia para que as filmagens sejam feitas lá, e aí acaba também trazendo outros investimentos para a cidade. E no caso, até colocaram uma sinopse de Resident Evil The Umbrella Chronicles, então que seria, de repente, um reboot do tipo, ah, e a origem de tudo, a origem de toda a história de Resident Evil e tudo mais. Aparentemente, em uma notícia de um mês atrás, a região de Sudbury, no Canadá, recebeu um investimento de 11 milhões de dólares de Ontário, e 2 milhões desse investimento vão para uma produção chamada Umbrella Chronicles. A companhia por trás dessa produção, aliás, se chama Raccoon HG Filme Productions. E só para situar vocês, Sudbury foi onde filmaram Resident Evil Bem Vindo ao Raccoon City, em 2020, ou seja, o segundo rumor de reboot está ganhando mais força do que uma adaptação de Resident Evil 4. É isso, vamos acompanhar os próximos capítulos dessa história. E lembrando que num vídeo anterior, eu até comentei com vocês, que a Constantine Filme está querendo trazer novos projetos de Resident Evil à vida, mesmo com o fracasso do Resident Evil Bem Vindo ao Raccoon City na bilheteria dos cinemas, e também da série de Resident Evil da Netflix ter sido cancelada depois de uma temporada. Eles falaram que ainda não jogaram a toalha, que eles ainda querem trazer novos projetos de Resident Evil à vida para o nosso desespero. E qual é a novidade da vez? De acordo com um insider da indústria do cinema, que é o Daniel RPK, o nome dele é Daniel Richman, mas ele usa um Patreon e nas redes sociais também ele usa esse nome Daniel RPK, inclusive essa novidade saiu lá no Patreon dele, em que você tem que basicamente contribuir mensalmente para você ter acesso a várias informações que o Daniel tem antecipadamente. E ele foi a primeira pessoa que lá atrás falou assim, galera, a gente vai ter um reboot de Resident Evil, tá? E a gente começou a arrancar os cabelos. Aí ele falou, a Kaia Scodelario, aquela atriz de Maisie Runner, já está quase assinando já. Ela foi lá e assinou e deu tudo certo. Então assim, ele já vem falando alguns nomes, por exemplo, a Hannah John Cameron, como o Jill do Bem Vindo à Raccoon City, foi tudo ele que foi ventilando antes da hora. Ele sabia, inclusive, da série de Resident Evil da Netflix, ele sabia, ele foi um dos primeiros que noticiou aquele roteiro horroroso das filhas do Wesker. Aí agora ele lançou mais uma bomba, de que sim, tem mais um filme em desenvolvimento de Resident Evil pela Scream Jams. Não disse se é uma sequência do Bem Vindo à Raccoon City, não disse se é um filme novo, não disse nada. Mas poderia ser uma sequência do Bem Vindo à Raccoon City? Poderia. O ator Tom Hopper, que fez o Wesker lá no Bem Vindo à Raccoon City, ele falou que a Sony estava bem feliz com a resposta do filme quando chegou no streaming, porque a gente sabe que, pro cinema, a propaganda foi nula mundialmente. Então, assim, por pior que fosse o filme, tem um monte de filme ruim que ganhou um monte de marketing, aí as pessoas vão assistir, ficam putas que o filme é ruim, mas pelo menos o filme se paga. Só que eles não investiram no marketing do cinema. Então, o filme flopou na audiência do cinema, mas, aparentemente, de acordo com o ator, o filme foi muito bem obrigada no streaming. E a gente sabe que existe essa cultura também de alugar, de renting, né, que eles falam, e que é muito mais forte lá fora. Então, assim, basicamente, o filme foi alugado várias vezes, principalmente pelo público americano, público da América do Norte. Então, é aquilo. Putz, se ele não se pagou no cinema, ele se pagou depois, no lançamento pra home video. E é basicamente isso. Já estão falando um pouco sobre orçamentos e tudo. Há quem diga que vai ser de 60 milhões e tudo mais. Mas isso aí, gente, é um pouco de especulação, tá? O Daniel Richman foi, eu acho que a primeira pessoa que trouxe mesmo essa informação agora de que, tipo, ó, gente, tá em desenvolvimento mesmo. Teve aquele apoio do governo, teve financiamento lá no Canadá. Vai acontecer. E vai ser pelas mãos da Sony de novo. Screen Gems. Constante em filme. E a gente, ó... E agora, vamos para o momento! Vídeos que eu já fiz aqui no canal e eu tenho certeza que você não assistiu. Como eu faria uma adaptação live action de Resident Evil? Eu simulei como seria uma série perfeita na minha visão. Vou deixar esse vídeo pra vocês na tela final, então não esquece de ir lá assistir e, claro, deixar a sua opinião. O que você acha desse meu sonho, da minha utopia de uma série perfeita de Resident Evil que não vai acontecer. Bom, é isso! Comenta aqui embaixo o que você achou dessa notícia. O que você está esperando? De um novo sofrimento, digo, uma nova adaptação de Resident Evil. E, cara, quando eu falo de sofrimento, não é só da qualidade do filme, mas é porque a galera fica extremamente emocional quando tem um novo filme de Resident Evil, porque a gente já meio que espera que seja ruim. E é isso! É só dor, sofrimento, ranger de dentes, ranger de unhas na parede, assim, bateção, sabe, da cabeça na parede. Uma pedrada na minha cabeça seria a melhor Sony Pictures. E se você gosta do trabalho que eu faço aqui, considere se tornar membro a partir de R$2,99 por mês pra que a gente possa continuar mantendo o nosso canal. Lembrem-se que não temos patrocinadores, a gente tem o povo, a gente tem vocês, então bora colaborar aí pra existência e a manutenção do Resident Evil Database. Eu vou ficando por aqui, um beijo pra todo mundo, até o próximo vídeo e tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri